fala empreendedor de sucesso esse é o nosso canal que vai ajudar você a potencializar seus resultados pessoal hoje passando pra você uma técnica na realidade é a minha técnica né como eu tive 40 diretos na unicforex se você ainda não assistiu os meus vídeos anteriores eu tenho mais de 270 vídeos da unicforex ensinando todo o mercado e como eu cheguei até o nível prata já estou próximo aí de bater ouro e eu vou passar algumas dicas pra vocês como eu tive 40 diretos e hoje eu tenho uma rede de mais de 3 mil pessoas em todo o brasil e até fora do país também temos cadastro também na bolívia é passando aqui pra vocês uma técnica legal primeiro de tudo eu não foquei na minha família tá aos poucos a família vem se cadastrou hoje tá tendo resultado mas antes eu fiz o meu resultado fora tá como assim elas eu comecei a fazer postagem no youtube 20 postagens todos os dias na internet e nas redes sociais mas eu faço todos os dias não é porque eu tenho 40 diretos que eu vou parar de fazer um negócio agora que eu vou fazer com mais velocidade porque eu sou muito competitivo eu não aceito ser segundo lugar em hipótese alguma então se você tem esse hábito de fazer todos os dias seja bom com contato seja bom com amigos se seu amigo por exemplo trabalha em outra empresa respeite a opinião dele um dia ele pode ser seu sócio e ainda eu ajudo os meus amigos de outra empresa porque lá na frente a gente pode se bater e pode trabalhar junto tá meu foco hoje é específico na única eu não faço nenhum outro projeto tá eu sou muito focado e determinado é eu fiz a minha meta para esse ano bater diamante até dezembro se eu atingir esmeralda já tá de bom tamanho mas meu foco é diamante porém é tive a disciplina de fazer todos os dias então se você tá no meu grupo lá de 256 pessoas você tem uma chance porque o nosso grupo já lotou entende então como é que foi que eu fiz eu não perco tempo com pessoas amadoras eu falo se o cara entende de mercado se ele entende de mercado eu tento ensinar ele se ele entende de mercado eu vou dar uma brecha certo então eu foquei nesse negócio a partir do momento que você começa a entender que você não precisa das pessoas para ter resultado ela começa a te procurar não só eu só falo uma vez para o cara se ele não entende o negócio eu não perco meu tempo eu sou feito digamos roberto justos né então assim tempo vale ouro então não perco meu tempo com o amador não perca tempo com o amador se o cara dizer que esse negócio não funciona show próximo próximo eu é eu sou alérgico a pessoas que têm um pensamento negativo então não perde tempo meu irmão próximo esse negócio é pra tu e pra pessoas que acreditam tá não perde teu tempo com amadores é sério é pessoas negativas se é como gripe se você tá perto você pega isso tá bom então se afasta das pessoas negativas aprende com quem tá tendo resultado não depende do teu patrocinador faz o básico nesse negócio você fazendo o básico você chega o sucesso o que é o básico cadastrar três treinar 333 também tem na três assim sucessivamente se o cara não quer o negócio próximo tem amor próximo fica a dica agora eu termino com aquela pega a visão